Olá amigos, meu nome é Alex Marli, sou filha do Tião Carreiro e eu estou aqui para dizer que eu apoio esse movimento que visa tornar a viola brasileira patrimônio imaterial do Brasil. Contem com o meu apoio. Eu sou o violheiro Chico Lobo de Minas Gerais, mais de 30 anos dedicado à nossa viola caipira, dez anos indo a Portugal pesquisando a viola de arame portuguesa que originou a nossa viola caipira, fazendo concertos e palestras, trazendo artistas de Portugal para cá, essa interação, essa partilha de culturas das violas. Eu apoio o movimento da viola como bem material brasileiro, importantíssimo para a nossa cultura, para a nossa humanidade. Eu, Ivan Vilela, músico e professor de viola brasileira na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, aprovo o projeto de tombamento da viola brasileira como patrimônio imaterial junto ao IFAM. Oi, eu sou Júlio Caldas, toco viola machete aqui na Bahia e sou pesquisador das violas brasileiras há mais de 20 anos. e estou aqui para dizer que apoio, com toda certeza, o movimento de tombamento como patrimônio imaterial do Brasil, a nossa viola. Olá, tudo bem? Eu sou Luciano Queiroz, aqui de Assis, São Paulo. Sou luthier, sou violeiro há mais de uma década fazendo viola caipira para todo o Brasil, fazendo vários instrumentos. E eu estou passando aqui hoje só para deixar registrado o meu apoio, o meu incentivo a esse movimento para tornar a viola caipira como patrimônio imaterial do povo brasileiro. É isso aí, valeu, um grande abraço. Olá, sou o Mike Monteiro, pesquisador de viola e música caipira. E eu também apoio o movimento da viola como patrimônio imaterial brasileiro. Nós somos a orquestra de violentes Terra da Uva. Nós somos aqui de Jundiaí, São Paulo. Nós apoiamos a viola caipira como patrimônio imaterial do Brasil. Eu sou o Mike Monteiro, pesquisador, professor de viola, doutor em musicologia. Minha pesquisa sobre viola e quero dizer que eu apoio a viola de arame brasileira como patrimônio imaterial. Esse é um instrumento brasileiro, a viola, a viola caipira, né? Porque existem outras violas, mas essa aqui é viola caipira. A viola caipira é um instrumento 100% brasileiro e já pra gente, há muitos anos, há muito tempo, ela já é considerada patrimônio imaterial do nosso povo, né? Do Brasil. Só falta agora oficializar isso, desse patrimônio imaterial, a nossa viola caipira. Sou totalmente a favor. Olha só que sou. Eu, Sandra Cristina Peripato, jornalista, idealizadora e proprietária do site Recanto Caipira, aprovo o projeto de tombamento da viola brasileira como patrimônio imaterial junto ao IPAM. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.